E aí, estou aqui com o Eldenwing e vou mostrar um dos meios mais eficientes de você farmar no início do jogo. Então vamos ao que interessa. A localização. Aqui o mapa completo. Você vai seguir esse caminho aqui, ó. Vai aqui. Mostrando tudo direitinho. Beleza? Então o lugar fica aqui na Torre Pedrilhante de Lene. E é bem fácil. Após você desbloquear essa viagem rápida, você monta no seu cavalo. Vai aparecer uma pedra aqui. Espera ela cair. Pronto. Agora uma dica para quem está fazendo isso, mas não consegue adquirir as ruínas. Você tem que olhar para a pedra. Você não pode estar muito perto dela. Ok? Tem mais uma aqui. Beleza. E mais uma coisa. Você não pode estar perto. Você tem que olhar para a pedra. E você não pode se afobar muito no... Quando você vai correr da pedra. Se você correr muito rápido, é provável que as ruínas não cheguem a você. Vou fazer aqui de novo para mostrar. É um método bem simples e rápido. Só vai demorar mesmo se você chegar até aqui. Beleza. Então é isso aí. Ah, se a pedra bater nessa árvore aqui, eu acho que você não vai conseguir os pontos também. Ok? Então é isso aí. Eu vou deixar o vídeo por aqui. Mais uma vez aí o mapa para quem quiser ver. Vou deixar o vídeo por aqui. Até mais e boa jogatina.